E aí, pessoal, saiu agora fresquinho um documentário igualzinho aquele do Ted Bundy que eu já comentei aqui, que são as tapes, as fitas do John Wayne Gacy. Essas fitas eu esperava não muito, porque, na verdade, eu já estudei bastante, né, sobre o John Wayne Gacy, não li o livro Killer Clown ainda, mas eu quero muito ler. E, né, não mostra, assim, nada diferente do que eu já não tenha lido ali no Might Hunter, no Anatomia do Mal, que são esses livros que eu venho trazendo pra vocês. Mas, né, sempre eu gosto de assistir e relembrar, então já começa contando ali um pouquinho da história do John Wayne Gacy, aparece ele conversando com o investigador, né, aparece a voz dele, aparece entrevistas com ele, é bem interessante. Várias fotos dos acontecimentos da casa dele, como que aconteceu, como é que foi e tal. E aí também conta quando ele foi preso lá em 68 por sodomia, que ele casou. E aí, nossa, mostra, assim, bem detalhado até. E são dois, são três episódios, são três episódios de mais ou menos uma hora, e consegue mostrar tudo, assim, que a pessoa quer saber, vamos dizer assim. É muito interessante que um dos corpos ali, perdão, que não tinham sido identificados lá na época, nos anos 80, foram identificados agora, parece em 2010, um investigador quis reabrir, então exumaram os restos mortais e conseguiram identificar. E imagina isso pra uma família, né, que esperou quanto tempo, praticamente a mãe dessa pessoa nem tá mais aqui e morreu sem saber do filho dela. Muito triste. Mas vale a pena assistir esse aí e do TED também.